salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal estamos aqui no gta rp na cidade do complexo rj rapaziada começando mais um videozinho de cria aqui né porque a gente está pronta hoje a cidade pesada pacatista o patente aqui ó polícia baleanos bandido eu não tenho arma do lado agora descer aqui quem sabe a gente acha um bem morto para pegar os caimetes e o bala é isso o celular que eu tinha já tem agora o chão eu subi aqui para a avenida de cima né eu cheguei meio do nada Ué Bora, doido Arrampar Poxa, o cara cai em trás de mim Eu, hein Maluco, filho Deixa eu tomar um de gente pra cá Deixa eu vazar A minha é perigoso Mais um morto aqui, ó Carro estragado Vai bater Vai Vambora, vambora, vambora Demarcha Mentira, ele é muito pra baixo, hein Bora, acelera Nem um carrinho moscando pra nós, será, hein Tem um automóvel Maluco aí tá aqui também, ó Nada interessante Vai ter um carro aqui, ó Será que tá aberto? Tá trancado, cara Não tem nem lancado o carro do cara Mas eu vou achar uma aberta, hein Bora Porque é meio louco, sabe Da cidade aqui é tudo variado Ó, aqui começa a pesar já a cidade Pesa Vixe, vixe Aqui a praça aqui era muito pesada Pô, sei lá que é Vamos ver se tem um carro Tá aberto Não bebeu, dá Não bebeu, dá O cara vai vir atrás de mim Quer ver? Será? Não, azul Azul Cidade toda decorada Natal, ó Tô rodeando aqui, rapaziada Vê se acha algum Automóvel Boiando Opa Mais um carrinho aqui Moscando Trancado, cara Meu Deus Será que tem dinheiro De comprar uma loco pica? Cadê? Onde que eu vou ver minha grana? O cara tem 20 mil na conta 20 mil não é nada Ó, aqui é delegacia de polícia Não é nada Vão embora Até ficou legal Cidade toda iluminadinha Assim, meus postes Brilhando Pá Interessante Mais um Opa Alumínio Enerzética Que bom Não é nada Interessante Olha o loucão parado Aqui, ó Olha o loucão parado Aqui, ó Acho que o burro Não mata, não Acho que o burro Não mata, não Matou Ou saiu Cadê ele? Morreu? Saiu? Opa Bom Vai matar Vai matar Para, para, para Não, calma Calma Tem um nanão 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 Pai Não, pai Ficar no chão É parado demais, pai Não, pelo amor de Deus Pode revistar Revista 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 Tem um nanão Só tem uma roupinha Tem um celular A gente tem lá não, pai, tem lá não, mata não, na moral, ficar 400 segundos no chão, cara, 400 segundos no chão é pai demais, cara. Para de correr, fica parado. Você vai me matar, cara, eu não fiz nada, cara, pelo amor de Deus, cara. 400 segundos no chão é pai demais, mano, ficar 400 segundos parado é muito ruim, véi. Para, senão eu vou te matar, para, senão eu vou te matar. Pode revistar, revista aí, cara. Corte na parede, encorte na parede, vai, vai. É a parede, a parede, que é a parede aqui, ó. Pare, parede. Não, cara, mata ela. Putz, cara, você é a shot mesmo, hein. Estamos voltando, rapaziada, é? Não deu muito, duramos muito, não. O gurizinho ruim matou, durou, deve ter metido. Cortamos, para pescaria de novo. Ah, ele está metendo. Vai, meu parceiro, deixa eu dar um rolé de limousine, hein. Deixa eu dar um rolé de limousine, hein, maluco. Você é louco? 10 mil, pai, então. Abre, então, aí. 10 mil, vai, entra aí. Putz, cara. Vai, quem foi entrar aí? 10 mil, tá? Ô, louco, estou dando um rolé de limousine. Para onde você quer ir? Nossa, que chique, hein. Caraca, irmão. Muitas luzes aqui dentro. Magnífico. É sua? Quanto tu pagou na limousine? Um milhão. Ah, interessante. Você tem uma grana para mim doar? Ah, tá bom. Fiquei falido. Ué, mas você não tem nenhuma grana para doar, não? Tem. Vai, vai, vai ser um, cara. Se você ir reto toda a vida, se você ir reto toda a vida, chegando a minha motinha lá na frente. Vou fazer um favor. Pode ir reto, estou na vida. Mas sem barbeiragem. Vou parar aqui na praça, ok? Não, lá na frente, cara. Na praça eu não tenho nada na praça. Minha moto está lá em cima. Vai lá naquele funcionamento lá em cima, não tem? Me manda um pique, então, hein. Cara, bem aí na frente, cara. Tu é ruim, é? Que custo tu levar lá na frente? Olha, a cidade é toda bugada. Pesada, eu acho, mano. Acho que é muita gente, sei lá. Ah, aquele carro branco. Isso, rapaz. Gratissima, tá disponha. Vamos continuar andando. Vem, bololô. Ah, ah. Bololô. Ah, 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 ah. Ó, limitando, hein. Ixi, estamos no limite. Meu Deus, que som alto, cara. Olha só que nave, cara. Tá trancado. Cara, eu não tô vendo é nada. Acertou o assalto. Eita! Eu não tô vendo nada, doido. Nem tô te vendo. Fica assim mesmo. Fica assim mesmo, porra. Vai. Tu tá invisível. Aceitado. Vai. Tô nenhum. Ah, não tem nada, porra. Eu sou assaltado por um vizinho. Por que tu não fala que não tem nada? Ah, mas aí é seu serviço, né, cara? Eu vou falar alguma coisa. Melhor dessa coisa, pode ir embora. Vai. Tô vendo nada aqui, cara. Não sei se os caras estão invisíveis de propósito ou de... Caraca, olha só. Não tô enxergando nada. Que é gostosa, joga a raba, só joga o cartão. Que é isso, cara? Poxa, que é parede, é o quê? Meu Deus, cara. Ele é na estrada. Olha só. O gás. Que bagaça. Na bordada. Mas é isso. Ó, tem um doido que morreu batido aqui, ó. Vacilão. Ladrão vacilão. Deixa eu ver o que ele tinha nada. Finalizar. Finalizar o parceiro. Não, mas vamos ficar deitados aí. Opa, peguei um motão, parceiro. Ixi, agora eu tô de nave, hein? Já que dá pra desmanchar essa motinha aqui, hein? Vamos ver. Será que dá pra desmanchar? Perigo, cara. Eu tenho que lembrar agora não de onde eu desmancho. Encaixar o desmancho. Acho que eu achei. Pra cá, ó. Pra cá, ó. Bora. Aqui. Pode ver, ó, tem. Ventura, ventura. Ventura, 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 ventura. Que viada que gosta de rebaixar o cara. Não tá na rádio, cara. Pera aí. Coloca aí, que cavalão, hein, mano. Gostou? Braba. Grandona, né? É, é, nem o meu. Vai, ele. É, mas quem tá sentindo atrás é você, né? Vai, ele. Por que nós trabalha isso o povo atrás dos nossos lados? Aqui na mesa. É, padrão. Vai ter que puxar pra outra, mano. Que aqui tá foda. Porra, a milícia tá fraca. Depois que eu saí daí, tá... Fala que a gente já foi aí, agora eu tô indo no outro... Pinta aí, pinta aí pra nós! Qualquer um, qualquer um! Pega azul, azul, azul! Essa moto eu acho que é de faco, né? Pera aí! Faz nem dois meses que eu tava aí, eu já vou voltar aí de novo, entendeu? Cara, eu acho que aquela moto que eu trouxe... Vagabona, é da minha moto! Vou te aguardando aqui! Tu guarda essa arma aí, cara aí? Aliado, eu tô aqui fazendo as coisas que eu tô aí... Estão juntos esses dois caras aí, ó! Eu vou roubar a moto deles! Eles, é! Sai da minha moto, se quiser! É sua nada! Sai da minha moto, hein, robô! Ai, eu vou te meter o pipoco! Tá atacando o maluco, mano! Cadê minha grana? Vou pagar a bota! O que tem, parceiro? Tenta a moto aqui pra nós, paizão! O cara tomou a moto, meu irmão! Vamos bater rolo aí! É minha, é minha! É dele, é dele! É dele, é dele! Tenta aí, mano! É dele! Batei rolo naquele carro ali, sua motinha aí! Tentei o trem aqui, velho! Pra mim! Vamos bater rolo naquele carro ali, o carro vale o mesmo preço! Irmão! Meu Deus! Pode ter! Pode ter! Pode ter! Não consigo pintar! Os caras rebaixam! Quando eu rebaixo o pião, eu não consigo pintar! Viadagem do cara aí! Peraí, calmino! Mandar a grana aí! Fica com a motoca aí! Queimado! Peraí, calmino! Peraí, calmino! Peraí, calmino! Peraí, calmino! O da meota aqui, ó! O de vermelho! O do chapéu aqui ó! Só um moto não deu muito não viado! Foda! Peraí, cato! Tu tá no tirão! Peraí, calmino! Trai carro, filho, para lhe! Peraí, calmiar aqui ó! Quanto que é uma chave aí? Quanto que eu quero uma chave aí? Fala pro parceiro ali ó! Pintar ele lá! Essa meca aqui? É, essa aí! Entrega pro cara do chapéu aqui ó! Não tem uma chave aí! Deixa sair, maluco! Quanto que é uma chave aí ou não? Tem mega, hein! Quanto que é uma chave aí louco? Tem um fixo? Conte camaschavinha aí, afião. Ah, caralho. Vai passar ali? Tô passando aí, peraí. Conte camaschavinha, rapaziada. Passar fixo. Conte camaschavinha aí, rapaziada. Ih, caralho, subiu um carro. Conte camaschavinha aí, rapaziada. Pega a moto aí, ou pega a minha, vambora. Conte camaschavinha aí. É. Conte camaschavinha aí. Tem um chapéu ali, ô. Conte camaschavinha aí. Conte camaschavinha aí, meu parceiro. É que eu não posso vender, tá ligado? Eu sou recrutador. Aqui é 96 da parte que eu vim. Ah, graças. Gostou uma motinha pra emprestar aí, meu parceiro? Tem ou não, meu brother? Gostou uma motinha pra emprestar aí, mano? Gostou uma motinha pra emprestar aí, mano? É, economizava um carro, tá ligado? Vamos ser o tio também, tá ligado? Vamos pra praia. Qual que é o nome desse robôzão aí? É um vagabundo. BBMW, né? Não, não. Tá, e agora? Tô de a pé, rapaziada. Ô, minha motinha aqui, doido? Vambora. Vambora. Ihuuu. Ai, meu Deus. Ué. Ué. Seguinte, rapaziada, pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou pedir pra vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal e compartilharem pra aquele amigo que seus que curte assistir um videozinho de GTA, Olha que bem aqui, seu. É nóis. Tamo junto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.